A palestra de hoje tem como tema a parábola dos primeiros lugares. Jesus chegou na casa de um dos principais fariseus. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele propôs uma parábola. Quando for convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que você, aquele que te convidou, diga, dá o lugar a este. Irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Quando for convidado, vai para o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, diga, amigo, senta mais para cima. Isso será uma honra diante de todos, pois o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Isso está contido no Evangelho de Lucas, capítulo 14. José de Souza e Almeida, no seu livro sobre parábolas, afirma que o objetivo da parábola é eliminar do nosso espírito o orgulho e a vaidade. Nós devemos sempre proceder com modéstia. Os vaidosos têm o costume de ocupar, em tudo, as posições mais salientes para se tornarem alvo das atenções. A vaidade é uma das formas do orgulho. Jesus censurou os escribas e os fariseus, dizendo que eles praticavam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Isto está em Mateus 23. Para conquistar a salvação, nós devemos conquistar humildade, abnegação e renúncia. Conquistas difíceis. No grau de evolução espiritual em que a Terra está, porque o homem está apegado ao orgulho e ao egoísmo. Edgar Armand, em seu livro O Redentor, diz que Jesus usava as parábolas para ensinar as transformações morais com suavidade e amor, dando esperança e alegria. Ele utilizava os motivos naturais ligados à vida do povo, como, por exemplo, a colheita. Referia-se quase sempre ao passado para comparar com o presente em que viviam. Por isso, todos compreendiam o que ele dizia. Foram muitas parábolas. O evangelho guardou 40, que aparecem simultaneamente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Elas podem ser agrupadas em três classes, segundo seu sentido. A parábola dos primeiros lugares está na classe de usos e costumes sociais. Quando se é convidado para uma festa, a tendência é se colocar em posição de destaque, com as melhores roupas, perfumes, estar entre as pessoas mais importantes, porque ninguém gosta de ficar ignorado. Na parábola, Jesus chama a atenção para estas circunstâncias e hábitos. Ele aconselha a não proceder desta forma para evitar dissabores. A vaidade e o amor próprio fazem supor que nossa presença é agradável e honrosa para os outros. Mas, às vezes, ocorre o contrário. O exaltamento de si mesmo pode trazer humilhações. Por isso, aconselha também para não convidar para reuniões familiares somente pessoas importantes, para não supor retribuições, mas convidar pessoas simples, das quais não se esperará nada, levando em consideração a condição moral das pessoas. No final desta passagem do Evangelho de Lucas, Jesus nos aconselha que nós devemos convidar para as festas, para a nossa casa, os cegos, os pobres e os aleijados. Então, nos aconselha a convidar as pessoas simples, as pessoas carentes, as pessoas que não irão retribuir o nosso convite, as pessoas que não têm nada a nos oferecer. Rodolfo Caligares, no seu livro sobre parábolas, nos informa. O que quiser ser o primeiro, seja o servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Mateus 20 Ele aconselha a cultivar a humildade e o desprendimento, que são características essenciais do verdadeiro cristão. Isso requer o sacrifício do personalismo, porque muitos vivem no egoísmo e no amor próprio exacerbado. A felicidade só será atingida quando os homens se libertarem dos pensamentos e desejos egoístas, quando viverem para o bem de todos, transformando-se em instrumentos conscientes das forças superiores. Para os discípulos de Jesus, só existe o privilégio de servir por amor, com dedicação e altruísmo, porque o que fizer por interesse pessoal não produzirá nenhum resultado superior. Servir, esquecer de si mesmo e devotar-se amorosamente ao auxílio do próximo, sem desejar recompensa nem o simples reconhecimento dos que foram beneficiados. Nas vidas sucessivas, quando alguém ocupou altas posições da sociedade, dominados pela ambição, orgulho e vaidade, colocaram-se acima dos outros com arrogância, poderão, na encarnação seguinte, descer a ínfimas condições. Já os que suportam com paciência e resignação uma existência de pobreza e humilhações, receberão a devida recompensa. Isso é o que nos explica o Espiritismo. Não devemos disputar lugares de destaque, conquista de fortuna. Nossa luta deve ser para eliminar as diferenças que nos separam. Todos somos filhos de Deus e devemos melhorar os homens e aperfeiçoar as instituições. Aproveitar as oportunidades para sermos úteis e prestativos aos semelhantes. Evitar fazer alarde de nossos méritos pessoais, nos considerarmos como verdadeiros servos inúteis, atribuindo a Deus as boas coisas que podemos realizar, porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Caibar Xuteu relata que Jesus costumava frequentar certas reuniões para estudar o caráter e a psicologia das pessoas. Antes de propor aos discípulos a parábola da Grande Ceia, julgou adequado ensinar que não deveriam disputar os primeiros lugares. Posições inadequadas aos que objetivam a humildade, que é o único meio de exaltação e de conquista de mérito. Nenhum valor tem para Jesus os que se salientam nos primeiros lugares e praticam obras que aparentemente são boas para serem vistas pelos homens. O convidado deve ser sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso, em vez de se acomodar no primeiro lugar. Deve se fazer de servo, examinar as iguarias e servir aos convidados segundo o paladar de cada um. Ninguém pense atingir a glória sem prestar serviço à causa da verdade. Sem experimentar provas difíceis de vencer, sem triunfar nas lutas, sem vencer o mundo com suas enganadoras miragens. Os primeiros lugares não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles em que somos servidos, mas os que nos dão ensejo para servir. Nós falaremos sobre as árvores que escolhem um rei. Certa vez, as árvores resolveram escolher um rei. Uniram suas vozes e disseram à Oliveira, Reina sobre nós! Deixarei meu óleo, que é usado para honrar os homens, para reinar sobre árvores? Elas disseram à Figueira, Reina sobre nós! Deixarei minha doçura e demais qualidades que possuo para reinar sobre árvores? As árvores, em torno da videira, disseram, Reina sobre nós! Deixarei meu suco, que alegra os homens, para dominar sobre árvores? As árvores voltaram-se para o espinheiro e disseram, Reina sobre nós! Se querem que eu seja seu rei, refugiem-se debaixo da minha sombra. Nossos deveres espirituais com os homens e com Deus não devem ser substituídos por qualquer oferta que nos façam. Nossa reflexão é sobre exatamente tudo isso, meus irmãos. Todos nós temos assentos importantes? Cada um de nós é único, importante para Deus. Cada um recebe um plano e uma oportunidade de elevar-se. Nós não devemos almejar o assento do outro, nem desmerecer o nosso. Não devemos trocar nossa vida, desejar trocá-la com a de ninguém. Não devemos esquecer de nossas responsabilidades, desejando uma vida diferente, porque isso pode comprometer a nós e aos outros. Nós agradecemos a atenção de todos. Que Deus possa iluminar os vossos lares, Jesus confortando cada coração, iluminando, incentivando-o a prosseguir no caminho do bem. Nós agradecemos ao mentor Erasmo Gurgel por mais este incentivo ao trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.